Ô, 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 Keilinha, vamos lá, Fofo Keila, música da Fofo Keila. Fofo Keila, ai, Keila, ai, Keila, ai, Keila, ai, Keila, menino. Um famoso tá gravando novela sozinho, porque parte da equipe teve que ser dispensada por causa do coronavírus. Ele é o único ator que tá gravando e com ele é um dublê. Sobrou só ele. Ele é o dublê. Sobrou só ele. É o monólogo? É o Cauã Raymond. Sobrou só ele, gente. O único ator que tá gravando a novela agora lá na Globo, ele e um dublê, porque a emissora mandou 58 pessoas para casa. Eita! 58 pessoas estavam trabalhando, as pessoas foram testadas, estão esperando aí resultado, algumas deram positivo. Depois que a Marieta Severo foi diagnosticada com Covid, porque a Marieta tava aí escalada. Era desse grupo? Era desse grupo. Inclusive a Marieta tá internada com uma pneumonia em decorrência do coronavírus. E nesse time também tá a Andréa Horta, que também testou positivo, e o Marco Rica, que está em estado grave, tá internado também. Só sobrou o Cauã Raymond. O Marco Rica tá internado no Rio, a Marieta também. A Andréa Horta tá em casa, tá bem. Mas só sobrou o Cauã Raymond sozinho, coitado ele, e o dublê. O resto tá todo mundo testando. Tá complicado, viu? Olha, e assim, não tem críticas, porque isso pode acontecer, isso pode acontecer. Aqui na Record, o pessoal tá fazendo um trabalho incrível, trabalho de segurança, de protocolo. Renato Lombardi voltou a fazer no home office, por quê? Por garantia, grupo de risco, outros funcionários também. Quero elogiar aqui, não é puxar saco não, o Márcio Santos do RH aqui é um cara incrível. A Record tá fazendo um trabalho bacana. Mas pode acontecer, e acontece, gente. Tem gente que pega, que passa, teve contato. Ainda mais, a televisão tem que estar no ar. Você precisa ligar a TV, porque a televisão, ela é, acima de tudo, prestação de serviço. Quantas notícias importantes nós trouxemos hoje, histórias importantes aqui. O incêndio que a gente mostrou hoje aqui, importante, inclusive, pedindo para que as pessoas evitassem ali a região central de São Paulo, a região da Barra Funda também. E tudo tá sendo feito com equipes reduzidas, com o máximo de cuidado. Exato, quer dizer, todas as emissoras estão tentando fazer o máximo. Não é uma crítica, a gente vê que existe um esforço de todo mundo. Você vê os times de futebol também testando todo mundo antes dos jogos, antes dos treinos. Mesmo assim, às vezes vem uma onda e pega todo mundo ali. Tem que realmente tomar todos os cuidados, mas pode acontecer.